Gente, ela é inspirada na tecnologia da NASA de oscilação. As que ela produz são micro-oscilações. E o nome dela é oscilacion. 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 Quando a gente tiver oscilacion de um novo... Os abaixo são muito importantes. Sai feliz. Exatamente. Agora a Lili, você pode me mostrar. Ah, só pra lembrar. Quando você passa uma máscara de cílios... Só um minutinho. Quando você passa uma máscara de cílios, pra você ter um efeito potencializável, você tem que zigue-zaguear a máscara. Normalmente, em todas as máscaras de cílios, você tem que fazer assim, um movimento pra passar. Essa faz isso por você. Pra isso serve a micro-oscilação. Então é só encostar na base de cílios e puxar. Cílios e puxar. Onde você tem que fazer assim? A gente tem que fazer assim que ziguei. Aí tem que fazer aqui. Vai! Então vai. Vai! 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 Será que eu vou ganhar? Eu vou ter sorte? Eu não vou ter sorte. Não estou com certeza. E se eu tenho que sair atrás do seu cheiro, você vai sair na Teodoro Xampai.